Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou Tani Luiz, entrou essa caixinha para mim aqui, JBL, e o cliente quer que liga esse cabo direto lá dentro, ele usa isso aqui no caminhão, aí ele quer que o cabo fique direto, porque fica caindo aqui, então quer que liga direto, vou mostrar para vocês aqui como é que desmonta essa caixa aqui, essa aqui é uma JBL, só que porém é uma maiorzinha né, tem uma bem pequenininha assim, essa é a maiorzinha, essa aqui para você desmontar aqui ó, você vem cá e tira aqui primeiro, vocês puxa aqui ó, pronto, aí essa parte de fora sai ó, agora você tem que desencaixar aqui ó, esse aqui é encaixado aqui ó, entendeu? Desencaixa aqui e aqui ó, aí ela já solta para ela, é lembrando que não pode esquecer o lado tá pessoal, esse lado aqui para baixo né, esse aqui é o que fica que eu puxo para o lado fundo, para não ter confusão na hora de montar, vou tirar aqui, bem encaixado, é difícil tirar, pronto, ele se encaixou, você vem aqui e tira essa, essa marcaça fora, o aparelho fica assim ó, e ele quer que liga direto, então vou ter que ligar aqui ó, vou ter que tirar aqui ó, vai e se lembra que o lado está aí, que horas que dá, então vou ter que tirar aqui ó, ahi é terrível e aí já estou vendo aqui ó, que horas queم conquistas, E aí eu vou tirar aqui, deixa eu ver de cá, também tem dois parafusos. E essa frente aqui agora tem que sair né, sai dessa frente aqui, sempre observando o jeito de montar depois tá, para não ter confusão, aí eu vou ter que soldar o fiozinho aqui ó, para isso eu vou ter que tirar essa plaquinha para fora, está lá dentro tá vendo, difícil de... Vou ter que soldar aqui, então vou ter que tirar para fora aqui ó, vou ter que fazer um buraquinho aqui para passar o fio né, e para abrir aqui ó, aí você tem que tirar aqui ó. Aqui, deixa eu ver esse outro parafuso de cá. Aqui, deixa eu ver esse outro parafuso de cá também. E aí, deixa eu ver se aqui vai lá na frente. Aqui, deixa eu ver. tem um outro tem um outro você viu né um, dois, três, quatro, cinco, seis só aqui tem seis mais dois estava de cá né mais dois estava aqui ó então são oito palafusos agora ele tem que estar pronto para poder abrir né agora vamos forçar aqui para forçar ele abrir o problema é que isso aqui é colado aqui tá vendo ó depois tem que colar isso aqui ó tem uma cola aqui que cola esse cola esse aqui ó agora vai ter que cuidar descolar aqui com bastante cuidado poder tirar essa parte de cima aqui poder abrir aqui poder tirar aqui dessa para sair aqui mas não dá que maneira tem que tirar ele então eu vou soltar essa cola aqui então a cola tem que ser soltado de um lado vamos soltar aqui a cola vai forçando com a faca aqui ó um estilete alguma coisa vai soltar na sol já na cola olha lá olha lá fica uma cola bem forte aqui ó esse lado já está solto vamos fazer ela de cá agora tem que ser aqui da parte da emenda aqui tá vendo dessa emenda nessa emenda de cá ó e aí pessoal coloquei o cabo aqui estava solto aqui o terminal eu soldei ele aqui aí eu fui ver se ele está funcionando o rapaz que eu tinha parado aí eu liguei ele aqui liguei ele lá no pc aí eu tenho alimentação aqui agora chegando mas aí eu não tinha não está ligando nada aí eu fui observar aqui olha aí como é que está isso aqui isso aí está está pifado aí esse aí queimou está vendo chegou a arrancar a casca dele aqui a trilha aqui queimou então até nessa trilha mais escura aqui eu tenho tensão até aqui eu tenho tensão chegando aí não sai mais nada a partir daí então esse aí está pifado vai ter que trocar esse primeiro eu vou ter que falar com ele falar com o dono de início parecia ser só aqui o problema porque estava levantado aqui não estava não estava soldado aqui deixando forçar aqui ele dessoldou aqui só que não sei o que que ele arrumou aqui que ele queimou o CI lá esse aqui é o amplificador não tem tensão nenhuma aqui chegando mas é tudo acho que tudo depende desse danado aqui acho que aqui daqui que sai tudo essa tensão é pessoal deu uma uma vasculhada na internet procurando esse aí mas não tem não acho vamos ver se aparece o número dele aqui é difícil de achar o número dele aqui vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui não tem nada não tem nada não desse aí é esse aí AT21 BPO E506 não tem isso na internet não tem nem informação nem no datasheet não tem então não tem nada para fazer com isso aqui eu procurei a plaquinha para ver se tem a placa inteira também não tem não achei procurei no mercado livre lá não tem é então esse aqui eu vou fechar e isso é caixão e vela preta para ele não tem jeito não a não ser que dá pita uma outra uma outra plaquinha dessa de bluetooth aqui dessa aqui não tem dessa aqui não acha não tem então é serviço perdido não tem como fazer nada isso aqui vou ligar para o cliente vou explicar para ele a situação e o que ele fala então pessoal montei a caixa liguei para o cliente expliquei a situação para ele não tem o circuito integrado e ele falou que comprou isso no shopping então não tem peça para isso não você veio lá da China aí eu ele mandou mandou dar um fim isso aqui até já pus aqui a oficina já vai ficar lá para a sucata aproveitar alguma coisa ali depois uma avalanche alguma coisa não tem jeito não tem jeito mais um que vai para a sucata pessoal abraço para todo mundo aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau